Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui que está falando seu amigo Daniel, estamos aí com mais um vídeo de jogo Piton Fight 2, jogadores que eu estou jogando no PC. Meus amigos, bora dar continuidade a ganhar a nossa equilíbrio aí maravilhosa cidade, para ver se você é muito atipado, mas não há dança, bora assim mesmo, bora. E cara, eu estava jogando Nightblood agora há pouco, o Actions Action, eu acho que é o nome certo, ou é Action Action, eu acho que é um desgobre, mas aqui, eu estava jogando no Emoa de PS2 aqui, e cara, que jogo delícia cara, é muito bom, eu estou muito viciado cara em Nightblood, é muito bom. Se vocês, cara, se vocês tiverem a oportunidade de jogar Nightblood nos dias jovens, que eu lembro que jogo é muito bom. Ah, e vai ter que ir ao Final Fantasy para os consoles, tá? Eu vi essa notícia agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu literalmente acabei dessa notícia. Eu joguei, eu estava jogando Nightblood, aí em seguida eu já recebi a notícia de que o Final Fantasy 2 já vai acabar com os consoles, então é uma coisa bem... Bem boa, né? Ah, na verdade. E eu vi o... Droga. Tá, vamos lá. Caraca, dá pra... Caraca, eu posso usar o Light Street da Chell como... como um... como um... Caraca, eu posso cortar a água. Calma, é aqui. Isso... Oh, eu... Caraca, eu posso usar o Light Street da Chell como... Caraca, eu posso utilizar o Light Street da Chell como... como uma coisa legal é! Caraca, ele vai errar e eu vou usar o Light Street da Chell como... Eu vou precisar para comprar as gemas, as gemas douradas no caso. Que dano! Para! Para o que está vendo! Vê! Ah, deixa eu ver. Aqui, né? É aqui. Toma! Ah, fechou! Toma aí! Toma! Beleza! Abaixo! Beleza! Mano, eu sinto que isso vai ajudar muito, na moral. Aqui! Beleza! Pegar mais que eu vou fazer aqui. Não! Olha! Isso! E eu descobri porque que o meu jogo estava lagando esse tempo todo, né, velho? É... Antes, eu tentava virando esse jogo semana passada, se eu não me engano. É... O meu jogo estava lagando. E tipo, na hora da gravação, essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. O negócio ficou lagando. E eu descobri que era a atualização do Windows. Da... 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 Belíssima Microsoft, né, velho? E aí, agora que o meu Windows atualizou, ele parou o VH. Literalmente. Literalmente, ele parou o VH. Só ajudou muito! Né? Então... Era problema de atualização mesmo, por conta da Microsoft. Ah, não. Sério, velho. Eu acho incrível. Tipo, a Microsoft lança uma atualização... Que ferra o desempenho de alguns jogos. E depois ela lança e melhora tudo, sabe? É desse jeito que a Microsoft é. Nossa, eu acho incrível isso, velho. O cara lança uma atualização pra ferrar o desempenho. E depois lança outra pra melhorar, sabe? Tipo, nunca lança uma atualização... É... Em sequência que só melhora, sabe? Sempre tem que... Lançar uma atualização que ferra. E depois lançar outra que melhora. É sempre desse jeito. Tipo, acerta e erra, sabe? É sempre desse jeito. Só me lembra muito a Cega. E depois eu vou me dar mais toa. Então já... Morre. E ai... Vamos passar por aqui. A Queroa tá mais rápida nesse jogo. Mas é isso que eu percebi, né? Tá mais... Tá mais... A sequência de ataques dela está bem mais rápida, então eu posso meter um e outro e fazer isso aqui. A sequência de ataques dela está bem mais rápida, então eu tenho uma conquista, mas não sei como eu vou conseguir. Cara, eu vou jogar com a Carol. Cara, a Carol para combate é maravilhoso, né? Eu acho que a Carol é literalmente feita para combate nesse jogo. Morreu. Beleza, morreu, morreu. Eu queria terminar de fazer em menos de 5 minutos, mas tudo bem. Ah, vocês viram meus movimentos lá atrás? Vocês viram meus movimentos lá atrás? E eu estava tipo, rar, e eu estava tipo, wapam! E ele estava tipo, oh, Deus, não. Oh, desculpa, eu acho que eu estava em uma parte diferente da cidade, mas tudo certo. Tudo certo, e é... Deleva. Cara, ninguém viu a Carol, coitada. A Carol lá, a Carol toda fez os homens. Tipo, vocês viram o que eu fiz lá atrás? A Carol. Aí todo mundo ficou tipo, oh. Ah, a gente, a gente estava em outra parte, mas ainda bem que está todo mundo bem, né? Nossa, velho, coitada. A autoestima da Carol foi lá para baixo, velho. Mano, deixa eu... Mano, esse chute aqui ajuda muito, na moral. Olha esse aqui, olha esse aqui. Mano, é muito desbalanceado. Eu acho que esse é o termo certo. Ha! Sua Excellency. Bem-vindo. Nós agradecemos a sua assistência por tão curta notice. Por que você nos trouxe aqui, oh exultado? Eu tenho certeza que você está consciente do riso em atos de criaturas durante Avalis. A nossa inteligência sugere que isso não é uma coincidência. Mas, a sua conexão permanece um mistério. Nós precisamos de lutadores capazes para cumprir os atos e descobrir o seu origem. Nos assiste, e você será gratificado. Que tipo de recompensa estamos falando aqui? Wands de dinheiro? Uma estatua de sua verdadeira? Um... Um... Eu acho que o motor vai meltar um sólido. Um... Bem... Deveja a minha esperança no fim do desco. Algumas gemas que você encontre em uma missão são suas para manter. Além disso, você pode usar a palestra de palestra como sua base de operações. O que? Isso não é uma recompensa! Isso é apenas pegar uma mudança. Isso é a responsabilidade de limpar. Carol, nós precisamos de um lugar para ficar. Nós não podemos apenas descoberar Mila. Além disso, o dinheiro poderia nos ajudar a construir a nossa casa. Bem, eu não sei sobre você, mas eu quero encontrar o robô que roubou a nossa casa e derrubar sua grande, brilhada. Eu gostaria de ajudar! Mas, um... Meu laboratório... Nos soldados podem transportar todos os seus equipamentos aqui facilmente. Oh! Isso seria ótimo! Só... Ensurem que eles usam equipamentos de segurança. Nós conseguimos um acordo? Senhoras? 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 Uou! Ei! Quem é o novo cara? Oh, meu Deus. O Magister deve estar descoberto se ele está levando em estrelas. Isso! O que my sons? O que você achou sem comida ainda? O cara se chama deётся aí, vai sacanagem! Tipo, tudo bem que a Carol é um... Um gato... Antropomofobia Parece que o seu termo certo... Mas ok! Não precisa se amar, ela é um pet, tá ligado? Isso me lembrou o... O último episódio lá de Inversiva, sabe? Deixa eu comprar... Deixa eu comprar aqui... acho que eu não posso comprar, né? Ah, posso. Ok, eu vou ter que... É, eu vou ter que conseguir mais geminhas, então não dá pra comprar agora. Vou escolher esse daqui... Beleza, pegou o negócio lá, eu quero ver se eu consigo, eu vou tentar, né? Vai que dá pra comprar? Vai que dá pra comprar alguma coisa? Não dá pra comprar nada, mas tudo bem, né? No próximo vídeo a gente vai ver se a gente consegue, né? Mas vamos comprar mais coisa e equipar também os itens. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e fui!